Imagine duas famílias unidas, com os filhos convivendo juntos desde pequenininhos, confiança mútua e plena entre essas famílias. Mesmo não sendo parentes, as crianças cresceram chamando os adultos dessas famílias de tios. Um parentesco por afinidade, digamos. Era tanta aproximação que essas pessoas se tornaram compadres e comadres. Mas havia um monstro entre eles, se criando, abrindo as asas, crescendo no meio deles. Alguém acima de qualquer suspeita. Como em um roteiro escrito por uma mente totalmente insana, o mal estava ali, convivendo lado a lado com a vítima como se fosse uma irmã. Se alguém sabe desses criminosos, por favor, que se entregue. Que se entregue na justiça, porque não vão encontrar onde vão. E essa revolta misturada com frustração não é apenas dos parentes da Leslie. Muitos estão querendo saber o paradeiro desse monstro que vivia sob pele de cordeiro. O assassinato dessa jovem americana de 22 anos de origem mexicana destruiu sua família e chocou toda a comunidade. Por que fizeram isso com minha filha? Disse a mãe dela. Eles não precisavam tirar a vida dela daquele jeito. Ainda hoje, as autoridades e a família da vítima se perguntam onde está Eric Rangel Ibarra, o assassino da jovem Leslie Palacio. As agências policiais de toda a região continuam a pedir ajuda à população para localizar o homem da foto. Ele é procurado pela polícia desde 2020. Eric Rangel Ibarra foi o assunto recente também na postagem da mídia social Fugitive Friday da polícia do estado de Nevada em 17 de novembro de 2023. E quanto mais o rosto desse fulano circular pelas redes para que todos vejam, melhor será. Pois assim, teremos um monstro a menos caminhando entre nós. E essa postagem também menciona que o Eric foi visto pela última vez perto de Durango, no México. Embora não especifique quando isso aconteceu. Esse é um caso com muitas, mas muitas pontas soltas. E a principal delas é, claro, como esse homem ainda está em liberdade. Erro de investigação? Falta de vontade das autoridades? Fuga perfeita? Bom, é o que vamos ver no episódio de hoje. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Curte, comenta, compartilhe nosso conteúdo. Verifique se o seu sininho está ativado, porque como vocês sabem, às vezes o YouTube vai lá e tira a sua inscrição quando não tem engajamento. Eu compreendo perfeitamente que às vezes a pessoa coloca o vídeo, vai fazer as coisas e acaba não tendo tempo para curtir nem para comentar. Ok, mas se você gosta do nosso trabalho, dá essa força. Clica em gostei, deixa um comentário, nem que for um emoji, porque isso ajuda demais aqui para a gente que produz conteúdo independente. E assim você preserva também a sua inscrição no canal. Por último, mas não menos importante, veja a possibilidade de entrar para o nosso clube de membros e me marque também lá no arroba oinsólito na rede das fotos. Combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Essa fatídica e inacabável noite começou quando Leslie Palácio saiu com um amigo de infância, um jovem conhecido e quase parte da família da menina há décadas. Mas como ela não voltou para casa no dia seguinte e nada se sabia do tal amigo, a família Palácio começou a se preocupar. O que não esperavam, e naquele momento não passava pela cabeça deles, é que aquele jovem em quem eles tanto confiavam tinha algo a ver com o desaparecimento da Leslie. Leslie era a segunda filha de Araceli Palácio e ela nasceu em Las Vegas, Nevada. Apesar de não ser a irmã mais velha da família, a Leslie sempre assumiu esse papel. Enquanto a mãe dela trabalhava muitas horas em um serviço de limpeza doméstica, era a Leslie quem garantia que suas irmãs fizessem tudo o que tinham que fazer. Como por exemplo, dever escolar, organizar a casa, ajudar nas tarefas diversas. Além disso, em muitas ocasiões, ela até cozinhava para as irmãs, certificando-se de que todos ali na casa pudessem comer e tivessem tudo o que precisavam. Depois de adulta, a Leslie continuou se preocupando com a família. Logo então, ela começou a trabalhar e a ajudar financeiramente. Ela entrou para a universidade e começou a fazer o curso técnico de laboratório. Sempre dizia aos seus colegas e as irmãs que elas também tinham que se esforçar e estudar para progredir na vida e buscar algo melhor. Mas o que a Leslie mais queria era que a mãe, a senhora Araceli, trabalhasse cada vez menos. Ela deu uma ideia então para a mãe, em vez de trabalhar para empresas nas quais lhe davam casas para limpar, montasse a sua própria empresa de limpeza. Como ela já tinha clientes fixos e também muita experiência, clientes que valorizavam muito o trabalho dela. Dessa forma então, no final das contas, a mãe da Leslie decidiu aceitar a proposta e assim nasceu a empresa de serviços de limpeza da família Palácio. Realmente dá para ver que a Leslie era uma jovem bem centrada, diferenciada, que tinha aparentemente uma aptidão nata para fazer negócios, evoluir na vida, ter uma vida mais confortável para ela e para sua família. Em agosto de 2020, a empresa da família recebeu seu primeiro contrato importante. Eles ficaram então muito felizes, tinha tudo para ser o início de uma nova era para eles. E como nós já vimos até aqui, a Leslie tinha um papel muito importante nessa história. Mesmo a jovem tendo diversas atividades em seu dia a dia, seja por causa do trabalho ou dos estudos, ela sempre cuidava que todas as coisas na empresa fossem organizadas e bem feitas. Mas o destino da família estava para se alterar vertiginosamente. E tudo começou a acabar em uma sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Eles foram do céu ao inferno em poucas horas. Numa noite de sexta-feira, quase sábado já, a Leslie queria se divertir e decidiu sair com alguns amigos de infância de décadas atrás. E um deles era o Eric, Michel, Rangel e Barra. Na época ele tinha 25 anos. E o Eric, como nós já vimos, não era só um amigo. A família Palácio e a família Rangel tinham muitos laços afetivos. Os filhos eram praticamente da família, os filhos praticamente viveram juntos, eram como se fossem irmãos, primos, enfim. Para vocês terem uma ideia e entenderem a proximidade deles, a Guadalupe, a mãe do Eric, era a madrinha da Leslie. A Araceli e Guadalupe foram muito amigas. Mas foram, porque na altura da vida que eles estavam, quando tudo aconteceu, essas famílias tinham se distanciado um pouco. Por motivos banais, pessoal. Como correria do dia a dia, compromissos, novos cotidianos, enfim. Coisas comuns aí na vida da maioria das pessoas. Então meio que sabe dar aquela afastada, mas obviamente se mantém os laços, se mantém a amizade. Só é uma questão de não se ver tanto assim, em função dessas atividades cotidianas. Tô dizendo isso pra enfatizar que não aconteceu nenhum tipo de briga entre eles, um confronto mal entendido. Nada disso. Simplesmente aconteceu. Eles meio que se afastaram, mas ainda se consideravam bastante unidos, amigos. Mas antes, durante a infância dos dois principais envolvidos no episódio de hoje, As famílias frequentavam as mesmas festas, jantares. Foi basicamente como se tivessem crescido como primos ou irmãos. Eram muito unidos. Os palácios confiavam cegamente no Eric. E toda essa contextualização é muito importante. Eu tô frisando aqui. Pra que vocês façam ideia da maldade que às vezes se camufla. O tal do lobo em pele de cordeiro, sabe? Essa é definitivamente uma história dessas. A noite de 28 de agosto chegou. Naquele dia, sexta-feira, a Leslie não tinha planos de sair com o Eric. Ela, na verdade, queria sair com uma de suas amigas, a Carly. E outros amigos ali deles do grupo, não é? Só que esse pessoal saiu de casa antes da Leslie. E quando ela decidiu procurar por eles, eles estavam em um lugar muito distante. A Leslie, então, não estava muito afim de ir tão longe. Segundo a irmã da Leslie, as duas trocaram mensagens de texto cedo da noite. E ainda por cima, também fizeram ligações pelo FaceTime. Mas, mesmo conversando com a irmã, fato é que a Leslie, no final de tudo isso, acabou decidindo sair com o Eric. Já era quase dia 29, pois era um pouco antes ali da meia-noite, quando ele, então, passou para buscar a Leslie na casa dela. Eles moravam no mesmo quarteirão. Dali, os dois jovens foram jantar em um cassino. Eles passaram um tempo por lá, se divertiram bastante no ambiente. Tudo isso, a Leslie relatou à própria irmã por meio das mensagens que elas estavam trocando. Bem, nada de estranho até esse momento tinha acontecido, correto? Muito bem. As irmãs, então, continuaram se comunicando até por volta das quatro da manhã, quando houve a última troca de mensagens entre elas. Porém, a mais estranha da noite aconteceu nesse momento. Nessa mensagem, estava escrito que ela, a Leslie, tinha que contar uma coisa para a irmã. A irmã respondeu, então, perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Obviamente, ela ficou apreensiva, curiosa, para saber o que a irmã iria lhe contar. Mas a Leslie não respondeu mais. Então, a irmã dela esperou mais ou menos uma hora. Vendo que não obteve resposta, ela decidiu ligar para o telefone da Leslie. Isso já era por volta das cinco e quarenta da manhã. O telefone da Leslie já estava desligado, pois foi direto para o correio, para a caixa de mensagens. A irmã não se preocupou muito, pois ela sabia que a irmã estava com o Eric, que era uma pessoa de muita confiança e que, possivelmente, o telefone tinha ficado sem bateria ou sem sinal. Ainda, nenhum sinal de alerta tinha sido ativado. E já era sábado. E o mais longo sábado da vida deles. Como era final de semana, todos na casa da família Palácio se levantaram um pouco mais tarde do que o habitual. A mãe da Leslie foi chamar todas as filhas. Porém, quando foi ao quarto da Leslie, ela percebeu que a menina não estava em casa. Ela começou a perguntar, então, às outras filhas onde a Leslie poderia estar. As meninas disseram à mãe que a Leslie passou a noite com o Eric. A Araceli, então, telefonou para a casa da sua amiga Guadalupe, ou seja, a mãe do Eric. E é a partir daí que tudo começa a ganhar um contorno estranho nessa história. Ninguém da casa dos Rangel atendia as ligações. Até aí, tudo bem. Mas com o passar das horas, a preocupação foi aumentando, pois ninguém retornava às diversas ligações. O nervosismo, então, se bateu sobre a família da Leslie. E eles começaram a pensar que algo sério estava acontecendo. Mas mesmo assim, decidiram esperar um pouco mais. Até que perto do final do sábado, Guadalupe, Rangel e Barra atenderam o telefone. A Guadalupe disse à mãe da Leslie que não sabia onde o Eric estava. E de forma um pouco rude, ríspida, ela complementou dizendo que seu filho já era um homem adulto e ela não se envolveria na vida particular dele e nos negócios dele. E por isso, ela não ligaria para perguntar onde ele estava. Agora, a partir desse momento, o sinal de alerta se acendeu na família Palácio. E eles começaram a pensar, então, como assim, não é? Se você não sabe nada do seu filho ou da garota que está com ele, que é praticamente sua filha também, sua sobrinha, coisa e tal. Eles viveram juntos ali. Você não vai ficar preocupada? Vai dar uma resposta rude dessa? Falar que não quer se meter onde o filho está? Ali, a primeira bandeirinha. Aliás, uma banderona começou a se levantar, não é? As irmãs da Leslie, então, decidiram ir até a casa do Eric. E chegando lá, elas bateram na porta. E embora se ouvisse que havia pessoas dentro da casa, ninguém abriu a porta para elas. Foi que uma delas decidiu ligar para os demais membros da família do Eric. E uma das irmãs atendeu a ligação e elas conversaram. A irmã foi muito mais comunicativa do que a mãe do Eric. Ajudando na descrição do carro do Eric, além de dizer os lugares que ele costumava ir. Bem, como elas não conseguiram nenhuma informação mais concreta sobre o paradeiro dos jovens, a Araceli, então, decidiu registrar o desaparecimento da filha formalmente, pensando que talvez a sua amiga Guadalupe também quisesse fazer o mesmo. E falou com ela que novamente disse que não iria fazer nada e que preferiria esperar pelo filho. Mas a Araceli não. Ela foi à polícia de Nevada e os policiais disseram que teriam que esperar pelo menos 72 horas para que eles pudessem considerar os jovens como desaparecidos. Pois é, às 72 horas. Quando a família informou que a jovem tinha 22 anos de idade e estava com um rapaz de 25, a polícia inicialmente supôs que os dois não estavam desaparecidos, mas sim que tinham simplesmente decidido ficar um tempo sozinhos. Mas isso foi prontamente refutado pela família da Leslie, que disse que nunca houve qualquer relacionamento romântico entre o Eric e a Leslie, e que eles tinham uma relação fraternal quase de irmãos. Pelo menos era o que eles pensavam. Ainda mais que a Leslie adorava seu trabalho, estava estudando e ainda tinha o recém-criado negócio da família, que havia surgido de uma ideia dela. Não tinha motivo algum para ela querer fugir, entre aspas, com quem quer que fosse. Como eu já disse antes para vocês, ela era uma jovem muito responsável, nunca faltou em casa, nunca faltou nas aulas, então para eles tudo aquilo era muito insólito. Mas a família da Leslie decidiu começar as buscas por conta própria, sem a ajuda da polícia. A família fez então cartazes e eles começaram a colá-los nas áreas próximas ao cassino, onde supostamente os jovens estiveram, e nas proximidades da casa deles também. O desaparecimento também era divulgado pela família, nas redes sociais, onde eles postavam uma fotografia da Leslie em todas as redes que pudessem, e eles pediam a ajuda de todo mundo que pudesse ter qualquer informação para entrar em contato com a família. Dessa forma, em minutos praticamente, o desaparecimento da Leslie Palacio já estava viralizando. Mas, como nós sabemos, a internet não é um lugar apenas com pessoas boas, não é? Não demorou muito para surgirem diversas informações falsas. E uma, olhem só que absurdo. Em uma, chegaram a pedir 10 mil dólares para soltar a Leslie. A família se desesperou nesse momento. Sem saber o que fazer, eles correram até a polícia e mostraram o pedido de pagamento do alto valor. Agora, com esse pedido de resgate, a polícia começou a levar a sério o desaparecimento dos jovens. Não demorou para descobrirem de onde veio essa mensagem. Mas, no final, era apenas um golpe. Pessoas querendo ganhar algo com a dor da família desesperada. Pois é. Para pessoas minimamente normais, digamos, é uma coisa inconcebível, inimaginável, né? Você exige dinheiro. Tentar dar um trote em alguém que está passando por uma dor dessa do desaparecimento deve ser uma angústia cortante, não é? A pessoa vai lá e se aproveita, liga e fala, eu quero dinheiro para soltar, deposita aí, coloca em tal lugar. Cara, isso aconteceu aqui num caso brasileiro, né? Do menino lá de Franca, o Wesley. A gente já contou a história dele aqui no canal. As pessoas, ainda hoje ele está desaparecido já há muitos anos e as pessoas continuam dando trote na família. Quanta maldade, não é? Mas voltando aqui à história. Com tudo isso, então, acontecendo, a polícia começou oficialmente as buscas. Eles procuraram por Eric em seu trabalho, foram até seus amigos, mas nenhum sinal dele. Três dias depois do desaparecimento de Leslie, a polícia deu informações muito importantes em uma coletiva de imprensa, onde eles disseram que foi impossível localizar Eric Rangel e seu pai, José Rangel, de 45 anos. Isso mesmo, a polícia não achou o filho nem o pai dele. Mais uma estranheza para esse caso. O que estava acontecendo é que, ao conversar com vizinhos dos Rangel, esses disseram ter visto atitudes muito estranhas ao longo daqueles dias seguintes ao desaparecimento, pois tanto a mãe como as duas irmãs estavam tirando as coisas de dentro da casa. Alguns vizinhos até imaginaram que eles estivessem vendendo alguns móveis antigos e também alguma decoração, coisa muito normal lá pelos Estados Unidos. Mas também parecia que eles queriam sair da casa, estivessem se mudando de repente. Aos poucos, eles foram colocando coisas em caminhão, algumas outras em carros, que também chegavam vazios e saíam carregados. Realmente tudo muito estranho. Filho e pai somem e as mulheres da casa decidem se mudar. Parecia ter algo errado ali, não é? E obviamente que tinha. Os vizinhos também disseram que não viram nem o José, nem o próprio Eric durante vários dias. Claro que tudo isso chamou a atenção das autoridades que chamaram Guadalupe e suas filhas para prestarem depoimentos, mas elas se recusaram a ir. E até aquele momento, a polícia nem podia forçá-las a fazer isso porque elas não eram consideradas suspeitas. Apenas as atitudes delas eram bem suspeitas, não é? Elas então não sabiam de nada sobre a Leslie. É o que elas diziam. Mas parecia minimamente insólita essa declaração, tendo um relacionamento tão íntimo com a família Palácio, apesar daquele gap de tempo que eles não se falavam mais, etc e tal, que eu comentei com vocês. A verdade é que parecia que elas não queriam fornecer qualquer informação. A sensação que dava conversando com elas, né? Vendo aí a polícia fazer o seu trabalho, conversando, pegando os depoimentos, é que elas sabiam de alguma coisa que ajudaria a levar ao paradeiro dos jovens, mas elas simplesmente não queriam falar. Como assim o seu irmão, o seu filho desaparece e você não tá nem aí? Começa a fazer umas mudanças na casa. As famílias eram supostamente bem unidas, não é? Mas daí a gente pode até pensar, você fala, ah, não ligo pra Leslie que sumiu. Mas a polícia tava interrogando a família do Eric, pois ele também tava desaparecido. Aí se você não liga, você não tá praticamente assinando um atestado de que você não tá preocupado porque você sabe onde ele tá? Sinistro, né? A única pessoa que depois de muita insistência por parte da polícia a falar alguma coisa sobre o que estava acontecendo foi uma irmã do Eric que acabou dando algumas informações à família Palácio. Essa jovem falou que naquele sábado ela tinha visto o irmão chegando em casa muito nervoso. Ele pegou algumas coisas dele, né? E disse que iria embora com seu pai para algum lugar por alguns dias. Mas sem dizer aonde ele estava indo, onde era esse tal lugar. A polícia que já estava desconfiando até certo nível dos Rangel agora tinha elevado o desconfiômetro em nível máximo, pois cada vez mais parecia que não apenas Eric, Rangel e Barra tinha algo a esconder, mas a sua família tinha e estava escondendo algo. Pra gente que tá acompanhando agora todo o relato é meio que evidente, né galera? Gritante que eles estavam escondendo. Mas pra polícia que tem sempre que ter uma prova concreta ali pra acusar alguém, é uma saia justa, não é? Porque você tem ali a subjetividade. Você fala assim, meu, a família não tá nem aí que o cara desapareceu, mas tá no campo da subjetividade, né? Vai saber se eles são assim mesmo frios, meio loucos. Com as investigações em andamento então, os policiais chegaram às câmeras de segurança do cassino onde os jovens foram jantar. As imagens mostraram que eles chegaram na madrugada do dia 29 de agosto. Eram mais ou menos meia-noite e meia quando eles foram comer nesse lugar. Pelas imagens é possível notar que eles parecem relativamente calmos, estão conversando. No vídeo não se vê nenhuma atitude estranha, apenas dois amigos passeando. Os dois estão aparentemente sóbrios, tudo bem tranquilo. Segundo as imagens ainda, eles saem do local mais ou menos às duas horas da madrugada no veículo de Eric. Essas seriam as últimas imagens que foram liberadas da Leslie com vida. Com essas imagens em mãos, a polícia teve motivos para pedir a expedição de um mandado de prisão contra o Eric e seu pai José Rangel. A polícia também tentou localizar o celular do Eric, mas descobriu algo mais que bizarro. O Eric não tinha um celular. Sim, pois é. O Eric não tinha um celular. Ele tinha vários telefones. Alguns desses telefones eram telefones pré-pagos ou descartáveis, o que é bem comum lá nos Estados Unidos, daqueles que são usados apenas uma vez e que a gente está cansado de ver em filme policial, não é? Os telefones pré-pagos não tinham linha. Eles só se ativam quando eles recebem uma carga, uma recarga. E vendo o histórico das recargas do telefone e como elas eram ativadas, a polícia chegou a pensar que Eric estava envolvido em atos ilícitos. As hipóteses levantadas pela polícia, sem comprovação ainda nesse momento, por isso são apenas hipóteses é que o Eric estava envolvido em tráfico humano e de drogas, já que esse tipo de atitude, de a pessoa ter inúmeros telefones, é muito comum para quem está envolvido nesse tipo de negócio. Outro fato insólito é que um dos aparelhos telefônicos do Eric foi incendiado na tarde do dia 29, no dia em que ele foi visto com a Leslie. O sinal estava localizado no Parque Estadual Vale del Fuego, um local a cerca de 75 quilômetros do cassino onde eles foram vistos pela última vez. De lá, o Eric discou o número de um amigo e foi uma ligação que durou poucos minutos. Claro que a polícia chamou esse amigo para prestar depoimentos. E o jovem disse que o Eric tinha pedido que ele fosse até o Vale del Fuego e levasse uma lata de gasolina, dizendo que ele não podia comprar, pois não queria ser gravado em nenhuma câmera comprando gasolina. Isso obviamente fez seu amigo perguntar o que estava acontecendo. Ele disse ao tal amigo que havia cometido um assassinato, tinha matado uma cadela, entre aspas. Muito amigo o Eric, né? Muito amiga a família Rangel com os palácios. Mas nós não sabemos se esse amigo levou ou não o combustível lá para o Eric. A polícia rastreou o telefone desse cara e constatou que ele esteve sempre em casa naquele dia. Então a polícia o descartou de qualquer coisa, qualquer envolvimento no crime. E também no fato de ele saber mais do que ele tinha dito no depoimento dele. As autoridades, a partir daí, com todas as informações, decidiram aumentar as buscas por Eric e seu pai. A polícia pediu ajuda aos cidadãos, passou a compartilhar foto de Eric e de seu pai para ver se alguém trazia alguma informação que pudesse ajudar a encontrar os dois. Segundo informações de dentro da família, os palácios não estavam confiantes com o trabalho da polícia. Para eles, desde o início, parecia que as autoridades estavam fazendo pouco caso do desaparecimento da Leslie. Chegou a um momento em que a mídia divulgou que tinha uma segunda gravação de uma câmera de segurança de um dos vizinhos da casa do Eric. Na verdade, o vídeo inicialmente não chegou a ser veiculado pela mídia, apenas se soube sobre ele e a polícia se recusou a descrever com muitos detalhes na época. Porém, mais tarde, o vídeo se tornou público e o que foi visto nessa gravação é que a câmera de segurança filmava diretamente para a porta da família Rangel e Barra e assim é possível ver como Leslie e Eric chegaram em casa mais ou menos entre 5 e 6 horas da manhã e também disseram que dá para perceber que naquele momento ela já estava um pouco cambaleando, como se estivesse embriagada e o Eric também parecia um pouco bêbado. Eles entraram na casa e depois o Eric sai às 6 e meia da manhã sozinho e sem camisa. Ele entra no carro e meia hora depois chega na casa novamente com um homem que corresponde à descrição do seu pai e por essa semelhança as autoridades passaram a presumir que esse segundo homem era o pai do Eric. Os dois entram na casa ficam lá por cerca de 20 minutos depois disso eles saem com uma garota nos braços a Leslie. O que não se sabe é se naquele momento ela já estava sem vida porém ela já não se move mais. Tudo indica que não era mais um caso de pessoa desaparecida e sim de uma pessoa morta o que então mudava completamente o rumo das investigações. O que tinha agora era um caso de homicídio embora o corpo da Leslie não tivesse sido localizado até aquele momento. Mais de uma semana tinha se passado desde o desaparecimento. Era 11 de setembro de 2020 dia em que o corpo da Leslie foi finalmente encontrado bem próximo ao Parque Estadual Vale del Fuego. Lembramos que este é o local onde o Eric fez a última ligação para um suposto amigo sendo então o último lugar onde através dos números de telefone que possuía ele finalmente pôde ser localizado. As suspeitas cresceram muito sobre o Eric ele já não era um suposto suspeito ele passou a ser o principal suspeito de tudo que estava acontecendo. Como ainda era um caso de investigação o laudo pericial não foi divulgado ao público. Não se sabia qual teria sido a causa da morte da Leslie nem os detalhes que poderiam ter sido encontrados em seu corpo foram informados ao público. O pouco que se sabia até então era o que era divulgado pela família da vítima. Foi informado ao público que a Leslie estava muito queimada e teve de ser identificada pelo DNA. Eles acreditavam que Eric tinha deixado a jovem no deserto ao sol e ao ar livre para apagar qualquer vestígio seu do Eric do corpo da sua vítima. Mas esta é uma informação extra oficial o relatório oficial ainda não veio à tona mas em uma audiência nas transcrições dessa audiência o policial metropolitano de Las Vegas Gary King detalhou que o corpo estava preto devido ao alto grau de decomposição as calças estavam a vários metros de distância e a roupa íntima da jovem estava usada incorretamente o corpo também apresentava atividades de insetos vocês entenderam não é? Bem depois o que a polícia informou é que no quarto do Eric foram encontradas manchas de sangue e que a polícia determinou ser o sangue humano mas novamente eles mantiveram a investigação em sigilo e não disseram nada se era ou não o sangue da Leslie o carro do Eric acabou sendo encontrado na Califórnia ou seja em outro estado não é? e o veículo estava abandonado em um estacionamento e para complicar mais ainda um dia depois de encontrarem o corpo da Leslie as três pessoas da família Rangel que ainda estavam em casa ou seja a mãe do Eric e suas duas irmãs saíram de lá e não voltaram mais elas simplesmente pararam de atender as ligações não apenas da família Palacio ou da polícia mais de todas as pessoas que os conheciam naquele momento elas se esconderam e nada mais foi ouvido das mulheres o que novamente pareceu muito suspeito e estranho as investigações policiais continuavam eles acreditavam que tanto Eric quanto seu pai estavam no México isso devido a alguns depoimentos de amigos e familiares que moravam na Califórnia pois foi por lá que encontraram o carro do Eric abandonado eles iniciaram então grande parte de suas buscas naquele local pela proximidade com o México ali na Califórnia a polícia ouviu parentes e amigos da família e esses disseram que tanto Eric como seu pai pediram ajuda para cruzar a fronteira para o México de forma ilegal obviamente eles queriam sair dos Estados Unidos escondidos pois já sabiam que tinham mandado de prisão contra eles os familiares e amigos disseram à polícia que não ajudaram com medo de problemas a polícia na verdade ainda não sabe o que pode ter acontecido naquela época mas se sabe que eles atravessaram uma fronteira isso porque um aplicativo conseguiu localizar o iPad do pai do Eric o senhor José e esse iPad estava no México e aí vem outra coisa que foi muito criticada pelos familiares da Leslie pois embora tivessem visto a localização do iPad no México as autoridades não disseram exatamente onde no México estava o equipamento e vale lembrar aqui pra vocês que o México é um país bem grande não é esta indicação precisa do local do sinal poderia ter ajudado muito a investigação pois é bem diferente entre procurar em um país inteiro do que em uma área mais específica tudo isso fez com que a família da Leslie pensasse que a polícia não estava nem aí pro caso dela não estavam fazendo um bom trabalho a mãe da jovem decidiu então procurar diversos meios de comunicação pra pedir maior apoio e não apenas das autoridades mas da população mas mesmo assim da maneira mais rápida possível os dias passaram e esses dias se transformaram em semanas e depois em meses e nada de informação sobre Eric ou seu pai eles simplesmente evaporaram a família continuou perguntando as autoridades mas nada nenhuma novidade que pudesse amenizar a dor e a ansiedade da família Palacio era trazida o ano de 2020 chegou ao final e se iniciava o ano de 2021 mas nenhuma novidade até que em fevereiro surgiu uma luz no fim do túnel era 12 de fevereiro de 2021 quando a polícia informou que José Rangel então com 46 anos tinha sido preso no dia 19 de janeiro em São Diego na Califórnia e em 31 de janeiro ele foi transferido para uma prisão em Nevada José Rangel confessou a sua culpa sua participação na acusação que ele tinha nas costas de cúmplice de cometer assassinato e também de destruição de provas ele disse à polícia que estava com o filho no México mas que eles se separaram o José Rangel foi condenado a dois anos de prisão a pena máxima permitida pela lei para as contravenções graves ele acabou cumprindo oito meses de prisão atualmente Eric Rangel e Barra é fugitivo e mais provável segundo a polícia é que ele ainda esteja no México e quem acompanha aqui o insólito sabe né a gente já apresentou vários casos do México aqui digamos que é um lugar bem propício para ele continuar escondido a polícia ainda acha que o seu pai sabe exatamente onde o filho está mas não fala a mãe e as duas irmãs que estão livres do crime também devem saber mas ninguém consegue falar com elas elas não podem ser interrogadas pois essa parte da família não está no processo judicial e segundo a doutora Ofélia Marquiaran advogada da família Palácio não houve nenhuma pista recente sobre o paradeiro do Eric a advogada complementou que a família Palácio sente muita falta da Leslie entre aspas a ausência dela causou a família não apenas dor e sofrimento mas deixou um grande ponto de interrogação um grande porquê ela era uma alma linda e é muito muito triste que isso tenha acontecido com ela mas o que torna tudo pior é que não conseguimos nem prender o assassino a família da Leslie obviamente considerou que a pena de José Rangel foi muito baixa para o crime que ele cometeu eles sentem que isso é um tapa na cara e que resta pouca esperança mas mesmo assim eles ainda mantém a fé depois de um tempo José Rangel recebeu uma sentença mais baixa por causa de um estatuto revisado de Nevada que prevê uma pena máxima de dois anos de prisão para qualquer pessoa que seja cúmplice de um crime nós também concordamos que essa pena é extremamente inadequada baixa não é para o envolvimento do pai do Eric no crime supostamente ela faz parte de um ordenamento jurídico de lá sub-leis digamos sobre as quais a gente não tem propriedade para falar mas fato é que atualmente a família do Palácio espera mudar essa lei mas ela precisa de mais apoio do público para que isso chegue ao legislativo a família também espera que o Eric Rangel e Barras seja encontrado logo que alguém veja algo ouça algo e assim dê uma dica que possa levar a esse sujeito e assim terminar com a prisão dele a advogada da família finalizou dizendo se alguém souber o paradeiro do Eric não acredite em nenhuma história dele ele não merece nenhuma proteção ele precisa do seu dia no tribunal e esse como vocês podem ver é o Eric Rangel na época ele tinha 25 anos não tem nenhuma característica física que o destaque não tem tatuagens visíveis tem um biotipo bem comum no México digamos tudo facilita para que ele consiga continuar se camuflando entre pessoas honestas assim nós finalizamos o nosso trabalho de hoje com essa interrogação o que teria levado Eric Rangel a cometer um ato tão brutal com alguém com quem ele conviveu a vida toda com quem supostamente ele tinha uma relação fraterna quase de irmãos triste nós esperamos que a família da Leslie encontre paz que ela obviamente encontre paz muito obrigado pela sua audiência um beijo do ruivo até o próximo episódio do ruivo do ruivo do ruivo Obrigado.